Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Olá, boa tarde! Era quase um suspeito, mas quando o celular tocou, veio a certeza. Do outro lado da linha estava a vítima do roubo. O taxista ligou para o próprio celular que estava com o ladrão. As imagens de uma agressão gratuita. Bandidos invadiram uma empresa em Vitória, queriam o dinheiro do pagamento de funcionários, mas atiraram no filho do empresário. Travesti que roubou bicicleta para ficar na prisão, ao lado do amado, vai cumprir pena sozinho. Scarlett não vai para o mesmo presídio por uma decisão da justiça. Feirante vai atrás dos suspeitos de roubar o celular da mulher e da filha dele. E é recebido a tiros. Os disparos teriam partido de armas de ciganos. Uma cena impressionante. A foto mostra dezenas de arraias mortas na praia de Camburi, em Vitória. Emprego. A terça-feira chega com 46 vagas para técnicos em enfermagem. E o TN traz ainda oportunidades para auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de depósito e tem mais. Fique ligado. Se engana quem pensa que só as mulheres querem mudar o que incomoda no corpo. Aumentou o número de cirurgias plásticas masculinas. Você vai saber o que nós, homens, estamos mudando para ficarmos mais interessantes. Dono de farmácia e farmacêutico vão parar na polícia. Uma fiscalização no comércio encontrou receitas adulteradas para facilitar a venda de anabolizantes. E no meio da ciclovia tem um ponto de ônibus. Os ciclistas da serra que pediram tanto para ter segurança, agora lutam para tirar esse ponto do caminho. Nas mãos do senhor Lourival, latinha de cerveja vira botija de gás. O frasco de tiner se transforma em geladeira. E assim as mãos habilidosas do aposentado dão vida a sucatas que deixam as crianças apaixonadas. O fogãozinho, as panelinhas são um sucesso de vendas. A lista de espera é longa. E você, quer ganhar ingressos para ver o filme Carrossel? Então fique ligado. Daqui a pouco tem sorteio no TN. O motociclista é lançado sobre o teto de um carro em Vitória. O motorista do veículo teria feito uma conversão proibida. Terça-feira da beleza? Luísa Dyer mostra os tons que são a cara do inverno. E te ensina como usá-los numa maquiagem para arrasar. Tribuna Notícias, primeira edição Torino. Geordi e amigos, voltamos rapidinho, não saiam daí! O TN de hoje começa com a história de um feirante que agiu num momento de raiva e indignação e acabou assassinado. Seu Nivaldo foi atrás dos suspeitos de roubar o celular da filha e da ex-mulher dele. E foi recebido a tiros. Ciganos terem um atirado no feirante. A família da vítima viu a vida virar pelo avesso em cinco minutos. Ele deixou ele lá, era 7h54. Oito horas chegaram lá falando que ele tinha sido baleado. Em cinco minutos, a vida desta mulher e dos filhos mudou radicalmente. O ex-marido, o feirante Nivaldo Patrocínio Torres, de 45 anos, foi assassinado com seis tiros ontem à noite. O crime aconteceu na rua do Canal, em Nova Brasília, Cariacica. Seu Nivaldo veio aqui ontem tirar satisfação pelo roubo de dois celulares. O da ex-mulher e o da filha deles. O fato aconteceu no domingo, quando as duas voltavam da igreja. O marido ficou sabendo. E como a mulher acabou anotando a placa da moto onde estavam os dois ladrões, eles fizeram uma rápida busca pelo bairro e acabaram descobrindo que o veículo pertencia a ciganos que moravam naquela casa ali. Seu Nivaldo, então, se encheu de razão, raiva e com uma espingarda, veio aqui tirar satisfação. Foi lá e viu que era a moto do cigano. Aí ele foi e ficou rodando lá. Quando os ciganos chegaram, ele foi perguntar. Nivaldo teria sido recebido por vários homens armados, todos identificados como ciganos. Eles moravam nesta kitnetes alugadas há dois meses. Eram quatro famílias. Os tiros que atingiram o feirante foram disparados do alto e também do térreo, sem chance para Nivaldo. Um dos tiros foi a queima-roupa no rosto do feirante, que ainda teria conseguido atingir um dos atiradores. Tão logo o crime aconteceu, foram embora. Mas deixaram muita coisa para trás, inclusive dois veículos, um carro e uma moto, apreendidos pela polícia. Eles queriam ser dono da rua, você entendeu? Se você fosse reclamar pelos seus direitos, era perda de tempo, era comprar briga com eles. E era igual um marimbondo. Se você mexia com um montão na sua frente. O dia que eles bateram no rapaz, ele foi uns cinco batendo num cara só. No bairro, a morte do feirante é lamentada por todos. Ele é bem conhecido, ele é esposa dele, são muito conhecidos, são feirantes, eles são muito conhecidos aqui na Brasília. Trabalhadores. Muito trabalhadores, gente honesta, muito conhecidos. Trabalhadores. Quando eu moro, amanhã eu vou poder trabalhar. As pessoas descem, tiram a vida assim, do nada. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Quem souber para onde os ciganos foram, pode ligar para o Disque Denúncia 181. As imagens de uma agressão gratuita. Bandidos invadiram uma empresa em Vitória e atiraram no filho do proprietário, que estava colaborando e nem reagiu. Isso é incrível. O irmão da vítima perdeu, é isso melhor, percebeu que algo estava errado e correu para pedir ajuda. Ao chegar ao posto da polícia, ouviu tudo pelo rádio da viatura e Jorge Amigos entrou em pânico. A empresa de guincho que fica em Jardim Cambori, Vitória, foi invadida por homens bem vestidos e acima de qualquer suspeita. Eram quatro rapazes, eles estacionaram na rua de baixo e entraram como se fossem clientes, ou tipo assim, entraram naturalmente. Dois deles desceram do carro, estavam armados e de luvas. Eles foram direto para a administração. Como eles não encontraram o dono, acabaram rendendo o filho dele. Eles queriam dinheiro, mas não conseguiram. Os bandidos foram extremamente agressivos. Um deles atirou contra a vítima, um jovem de 22 anos, mesmo com a cooperação dele. Um dos filhos do proprietário, que chegou logo depois, foi avisado da presença dos bandidos. Deu meia volta e chamou a polícia. Aproveitei que eles não tinham me visto e saí correndo e fui na delegacia, né, para informar o que estava acontecendo. Soube pelo rádio dos policiais que alguém tinha sido baleado. Aí eu fiquei desesperado, preocupado, sei a minha mãe, né, perguntei ao policial. Aí depois que eu vim para cá, que eu fui saber que tinha sido meu irmão, mas quando eu voltei já tinha acontecido tudo, né. Os proprietários suspeitam que os indivíduos tenham recebido informações sobre movimentações financeiras e dia de pagamento de dentro da empresa. O rapaz ferido foi encaminhado a um hospital particular da Serra, onde precisou passar por uma cirurgia. O jovem agredido foi baleado na mão e ferido na cabeça pela coronhada. Ele passa bem e já está em casa. A polícia está investigando o caso. Você se lembra da Scarlett? Ela está bem longe do grande amor. Tudo porque não deu certo a tática do transexual, que cometeu um assalto para ficar perto do namorado, na cadeia. Marcelo Vander Ferreira, a Scarlett, de 20 anos, roubou uma bicicleta, foi detida por populares e amarrada ao poste até a chegada da polícia. Ali ficou fumando maconha e fazendo graça. Estava feliz. Iria finalmente reencontrar o amor que conheceu na prisão. Mas a justiça definiu que Scarlett não vai para o mesmo local, porque o Estado não pode concordar com o cometimento de crimes por causa de relacionamentos amorosos. E que colocar Scarlett na mesma cela seria dar um prêmio para a criminosa, que já esteve presa outras cinco vezes. Por enquanto, Marcelo Scarlett está no centro de triagem de Viana, em cela separada dos outros presos. Atenção técnicos em enfermagem. Há 46 vagas disponíveis para vocês. A seleção é feita no Cine da Serra. Também há oportunidades para auxiliar mecânico de automóveis, fiscal de prevenção de perdas e auxiliar de depósito. Os interessados devem comparecer ao ProCidadão, localizado em Portal de Jacaraípe. Tem que levar documentos pessoais, principalmente a carteira de trabalho e o CPF. Traído pelo celular. Preste atenção nisso aí. O homem que diz ser pintor era o principal suspeito de ter assaltado um taxista, mas ele negava tudo. Olha, até que, bem na hora que a polícia fazia uma revista, o celular que estava com o suspeito tocou. Era o dono do aparelho. O taxista assaltado. Toma. Uma ligação para um celular acabou desmascarando a versão de um assaltante, justo quando ele era revistado pela polícia. Esse assaltante já era quase o suspeito confirmado do crime diante dos objetos que foram encontrados com ele. Mas a ligação fez com que a casa caísse de vez. É que quem ligava para o celular era exatamente o dono dele. Um taxista de 39 anos que tinha acabado de ser assaltado. Aí, a versão de que eu não tenho nada a ver com isso, foi por água abaixo. Igor Henrique Nascimento Souza, de 22 anos, foi detido em Jardim América para onde pediu a corrida e levado para o DPJ de Cariacica. Disse que tem profissão, é pintor industrial e, diante das evidências, ainda assim, nega o roubo. Só sei que é mentira, senhora. Eu não moro naquela casa não. Eu estava passando de esquina e jogaram tudo em cima de mim, mas não é nada meu. E não foi só isso que o suspeito disse, não. Ele chegou a dizer que gosta da cadeia, seu habitat natural. Você vai ver já, já, no Ronda Geral com Débora Moraes. Torino, a gente já deve ter visto muita coisa estranha na vida, né? Não é? Bom, mas essa é demais. Está num patamar top. Conta aí. É verdade, Jorge. Amigos, imaginem a cena, você passeando ou indo para o trabalho de bicicleta, quando, de repente, no meio da ciclovia, um obstáculo. Qual seria esse obstáculo? Sabe o que é? Vou dizer. Um ponto de ônibus. Ei, meu ônibus passou. Isso está acontecendo, não é longe, não. É na serra. O ponto de ônibus foi instalado recentemente, tem cerca de 20 dias. Está isolado enquanto o cimento da base seca, mas o abrigo no meio da ciclovia chamou a atenção dos moradores, que reclamaram na internet. Muitos moradores, ao passar aqui no local, tomaram susto ao verem o abrigo do ponto de ônibus dentro da ciclovia. E aí, nós temos no bairro uma rede social muito forte, muita participação dos moradores, no qual alguns moradores postaram fotos, muitos comentários, cobrando aí uma posição sobre essa questão que nós estamos vendo aqui. O abrigo está instalado na rua João Evangelista de Sousa, em Colina de Laranjeiras, na Serra. Segundo os moradores, o bairro foi fundado há mais de 10 anos. A estimativa é de que 12 mil pessoas morem aqui. Quem gosta de pedalar ficou infeliz com a obra. No nosso grande estado do Espírito Santo, já quase não tem ciclovia. Então, vai e faz dessa maneira aí, né? Então, eu acho o seguinte, é trabalhar duas vezes e gastar mais. Silvão é mestre de obras e também mora no bairro. Para ele, faltou planejamento antes de instalar o abrigo. A posição que está aqui, por exemplo, se eles colocam na calçada, a ciclovia fica livre, os passageiros, para atravessar, ficaria complicado também até para o ciclista. Teria que ser feito antes, já o planejamento antes, para poder posicionar esse ponto de ônibus da maneira correta. Este outro ponto de ônibus está instalado aqui no mesmo bairro, mas nele a situação é bem diferente. O abrigo foi colocado na calçada e não na ciclovia. De acordo com os moradores, depois das reclamações feitas sobre o outro ponto, a prefeitura informou que o mesmo que foi feito aqui, também será feito lá. Enquanto o problema não é resolvido, quem desce do ônibus desembarca no meio da rua. Já o ciclista precisa desviar do obstáculo no meio do caminho. O ponto de ônibus no meio de uma via de ciclismo é bem difícil, né? Então, dera para ter sido planejado, né? Direitinho, olhado, para poder fazer as coisas direito, né? Olha o ônibus! Essa é inédita, hein? Inédita! Essa é inédita! E exclusiva! Olha o ônibus, olha a bicicleta! Eu vou ficar na sua frente para você ler a nota pé, tá legal? Tá vendo? Não dá, não rola! Ó, parece que tá difícil tanto para quem vai esperar o ônibus, quanto para quem tá passando na ciclovia. Principalmente. Bom, nós conversamos com o subsecretário de desenvolvimento urbano. Sabe quem é? É o Alexandre Fiorotti, para tentar entender o motivo dessa instalação. O município, toda vez que aprova um grande empreendimento, ele define algumas medidas mitigadoras que o empreendedor tem que executar. Então, tanto o abrigo, quanto a sinalização da ciclovia, a implantação da ciclovia, foram definidos para ser medidas mitigadoras pela implantação de um grande empreendimento imobiliário ali do bairro Colina de Laranjeiras. O município, ele fez o projeto, orientou a empresa como fazer e a empresa executou em desconformidade. O município identificou, assim que identificou esse equívoco, ele vai remover o ponto de ônibus hoje, o abrigo, vai ser feita a remoção hoje e vai cobrar da empresa o ressarcimento pelo custo dessa remoção e vai fazer aplicação de multa para essa empresa também. Olha, as imagens do ponto na ciclovia chegaram para a gente através do WhatsApp. Participe do TN você também. Mande sua foto, vídeo ou sugestão de pauta. O número é o 99860-3355. Nunca é tarde para começar. A frase tem todo sentido se a gente conhecer a história do seu lourival. Pois é, Torino, imagine só. Ele descobriu o dom para o artesanato aos 76 anos. E agora tem até fila de espera para comprar os brinquedos que ele produz. As mãos já marcadas pela idade e pelo trabalho descobriram a arte de transformar. Latas de solvente em geladeira, latinhas de refri em botija de gás. O sonho de muitas crianças em realidade. Com esses e outros materiais, seu lourival de 76 anos tem dado asas à imaginação e criado brinquedos encantadores. O artesanato entrou para a vida do aposentado há cerca de um ano. Uma forma de se manter ativo e ganhar um dinheirinho extra. Mas ele garante que o tempo gasto com que acabou se tornando uma terapia lhe rendeu bem mais do que isso. Acho que eu estou ganhando saúde, viu? Dinheiro não. Não adianta eu ganhar ainda não. Pode ser que mais adiante eu ganhe, mas agora não. A filha Adriana, que é artesã, foi o grande incentivo do pai. Ela insistiu muito para que ele começasse e acabou se surpreendendo com o resultado. Eu ensinei a ele. Sei que eu fui trabalhar quando eu voltei e já tinha um monte aqui. Entendeu? Eu falei, nossa pai, depois você disse que não sabia, né? Que não ia aprender. Ele começou com uma panela de pressão, parecida com essa. Com o tempo, foi criando mais peças para complementar o ambiente. O resultado de tanto carinho e delicadeza é esse aí. A alegria da criançada. O que você achou do seu fogão? Quem. Quem vem na sua casa, o que fala do seu fogão? Ele é lindo. E não são só os pequenos que se apaixonam, não. Tem muito adulto morrendo de inveja dos brinquedinhos dos filhos. Nossa, quando eu passei ali, que eu vi, eu encantei. Falei, não, vou levar, né? E fui logo comprando. Como vocês puderam ver, esse é um trabalho minucioso, feito em várias etapas. Seu Larival acorda todos os dias, 5 horas da manhã e só sai aqui do ateliê por volta de 7 horas da noite. Para fazer um kit completo, uma cozinha inteira completa, ele leva cerca de uma semana. E os pedidos já são tantos que ele não está dando mais conta. Vou só mostrar para vocês o caderninho, ó. Tudo na lista. Outubro, novembro, dezembro. E aqui para trás, o pessoal da fila de espera. Mais de 2 mil mensagens de clientes que se encantaram com o trabalho e fazem fila para adquirir um dos conjuntos. O pessoal liga, no WhatsApp mesmo tem. Pelo amor de Deus, bota o meu nome na lista. A lista já está enorme. A gente não sabe como que vai atender todo mundo. Seu Larival está espantado com a repercussão dos brinquedos que criou. E pede paciência a quem está na fila de espera. Pouco a pouco, novas peças vão sendo feitas. É assim que ele pretende levar o novo negócio. Como uma brincadeira que não tem hora para acabar. Eu estou feliz, né? Não estou? Olha lá. Eu estou feliz com isso. Dá para ver que ele se empenha mesmo. Parece que ele levanta às 5 da manhã, limpa a cabeça de qualquer problema e se dedica àquilo ali que é uma arte maravilhosa, né? E aos 76 anos. Que capricho, né, Torino? Parabéns. Que bonito. Lorival, somos seus fãs. Pois é. Por enquanto, o seu Lorival não tem peças em estoque para vender. Mas assim que tiver, ele vai anunciar no Facebook. Agora, pela lista que estava ali. Nossa, eu vi várias folhas passadas. Eu acho que não vai ser tão cedo, não. A página, né? Para quem está interessado também em conhecer o trabalho, é Atelier Artes Geral. Atelier Artes Geral. Depois você entra lá, tá? Uma ótima opção para as férias das crianças é o cinema, né? O filme Carrossel já está fazendo o maior sucesso, Jorge e amigos. E daqui a pouco, tem sorteio para os amigos do Tribuna Notícias. A gente vai liberar uma linha telefônica para você ligar. E quem conseguir falar primeiro, Torino, vai ganhar o par de entradas. Continue aí, ligadinho. Bom, agora vamos falar aqui de um caso que chamou atenção lá em Vila Velha. O dono de uma farmácia e a farmacêutica foram parar na delegacia. A vigilância sanitária encontrou irregularidades no estabelecimento. De acordo com a fiscalização, receitas eram adulteradas. Como é que é tudo para facilitar a venda de anabolizantes? Os medicamentos não eram registrados no sistema da Anvisa, o que é obrigatório. Repare na quantidade de receitas. São dezenas. Algumas só tem o carimbo do médico. Outras estão visivelmente adulteradas. Uma rasura grosseira. A base de corretivo mesmo. Também tem assinaturas falsas e até blocos de receita azul. Aquela que serve para vender remédios de tarja preta. Bloco que deveria estar no consultório médico. Não numa farmácia. No interior da farmácia foi localizado no balcão um envelope contendo receituário de controle especial, receituário tipo B azul para medicamento controlado, alguns adulterados, atestado médico, inclusive da prefeitura de Vila Velha, adulterado para falsificação. Até de forma grosseira. Pagavam o corretivo, usavam a mesma numeração para fazer outros documentos. Há indícios de que os documentos eram adulterados para facilitar o comércio de anabolizantes. A farmácia adquiriu mediante nota fiscal esse medicamento, porém ela tem que durante um prazo de sete dias registrar isso no sistema da Anvisa, o que não foi feito. E aí depois do registro ela só pode comercializar mediante a apresentação do receituário de controle especial, o que não foi feito. A gente localizou a nota fiscal com o lote desses medicamentos e constatamos que desse lote de 20 caixas de anabolizantes, dois já tinham sido vendidos sem o receituário de controle especial. As irregularidades foram descobertas durante uma inspeção de rotina da Vigilância Sanitária. A farmácia fica localizada aqui no bairro Araçaz, em Vila Velha. Ainda não se sabe há quanto tempo isso vinha acontecendo, mas diante do flagrante, a Vigilância solicitou o apoio da Guarda Municipal. O dono da farmácia e a farmacêutica responsável foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O empresário e a farmacêutica foram ouvidos e liberados. O caso será investigado. Uma cena impressionante. Dezenas de arraias mortas foram encontradas hoje na Praia de Camburi, em Vitória. Tainá Lopes. Boa tarde, Jorge, Torino. E a você que nos acompanha, a imagem é impressionante. Gente, é mais ou menos uma faixa de 100 metros aqui no final da Praia de Camburi, de arraias mortas. São 68 arraias que foram contabilizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Deste total, apenas três são machos, a maioria fêmeas que estiveram aqui para dar a luz aos seus filhotes. Não é isso, Tenente Ravani, que conversa conosco aqui agora? É, segundo informações, essas espécies chegaram aqui na madrugada desse dia e ainda nós estamos verificando a causa delas estarem aqui. Uma possível informação do Edson, biólogo marinho da Prefeitura de Vitória, ele informou que foi um possível encalhamento das espécies. Entretanto, nós vamos ainda fazer uma investigação para verificar a real causa delas estarem aqui. A gente estava conversando com o Edson, né, Tenente? E ele explicou que não há marcas, a princípio, de rede de pescador, né? E que são muitos filhotes, Bruno, você pode até mostrar ali, ó. Tem um filhote ali de arraia, são muitas como essa que estiveram aqui na praia para poder criar os seus filhotes e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Isso, a característica principal é que elas estão encalhadas, mas nós também não podemos deixar de verificar as demais hipóteses, porque a Praia de Camburi é proibido rede e qualquer hora do dia. Então a gente tem que verificar essa situação, mas a causa provável é natural. Nós voltamos no estúdio e vamos continuar acompanhando o que de fato vai acontecer com essas arraias que morreram aqui no final da Praia de Camburi. É com vocês. Pois é, realmente é uma imagem que a gente nunca viu, né? Uma situação bem complicada. Obrigado, Tainal, Tenente Rabani. A Prefeitura de Vitória vai retirar as arraias do local para dar a destinação correta. O motociclista é lançado sobre o teto de um carro em Vitória. O acidente aconteceu hoje cedo na Praia do Suá. Testemunhas contaram que o motorista do carro teria feito uma conversão proibida. O motociclista que vinha logo atrás não conseguiu parar e bateu. Com o impacto, ele voou sobre o carro e parou em cima do teto. Olha aí! Ficou lá, aguardando a chegada do socorro com ferimentos leves no braço. Olá, amigos do TN! Hoje eu vou fazer uma maquiagem pro inverno. Eu vou usar tons de roxo, de cinza, que são a cara do tempinho frio, né? E o melhor de tudo é que o batom é a cor do momento. Mas isso eu só vou contar durante a maquiagem. Vamos começar! Música Bom, eu já estou com a minha pele pronta, mas a primeira dica é, antes de passar a base, passe um hidratante. Porque como o clima tá bem frio, aí acaba que a nossa pele fica um pouco ressecada e craquela um pouco. Depois de fazer isso, a gente vai passar o Prime nos olhos. Música E espalha em toda a pálpebra móvel. Eu vou começar dando um pontinho de luz na maquiagem, que é aplicar uma sombra um pouquinho mais clara que só nesse canto interno. Agora, no meu côncavo e na parte externa, eu vou aplicar uma sombra roxa. Música O cinza médio não é nem tão claro e nem tão escuro. Eu vou passar aqui nessa parte. Música Misturando com a sombrinha, eu dou o ponto de luz. E agora eu vou pegar o cinza escuro e passar só no canto externo. E com esse mesmo cinza, eu passo aqui na parte de baixo. Música Chegou a hora do delineador. Vou fazer um gatinho bem puxado. Música E agora o rímel. Não precisa economizar não, hein, gente? Vamos passar várias camadas. Música E pra finalizar, eu vou passar o batom. A cor do momento, que é a cara desse inverno, é o marsala. Ele tem um tom puxado um pouquinho pro marrom, ao mesmo tempo um rosa queimado. Enfim, uma cor linda. Olha só como é que fica. Música Esse batom que eu tô usando, ele parece que é líquido, mas só que ele é mate. E o legal é que deixa um bocão, né? Música Então é isso, meninas. A maquiagem tá pronta. E assim, fica um olho bem marcado, mas não dá aquele contraste estranho com batom, né? Eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá! Música Hoje é terça-feira, 21 de julho. Você já leu a tribuna? Música Duas mil vagas com salário de até 3 mil pra quem nunca trabalhou. Médicos já usam remédios para tratar viciados em celular. Presidente da Odebrecht é indiciado por corrupção. Empresário é assaltado no estacionamento de banco em Vila Velha e perde 65 mil reais. Personal trainer vai para a UTI após queda em Rapel, no Morro do Moreno. E não deixe de ler também nesta edição do Jornal da Tribuna. No AT2, show de sedução e romantismo. Dicas para transformar a casa a partir de 15 reais. E mais, moradores querem mudar trânsito em 10 bairros. Música Depois das manchetes do Jornal da Tribuna de hoje que está imperdível, Jorge, você faria alguma cirurgia plástica? Ah, Torino, eu faria, mas eu tenho um pouco de medo, mas de repente faria, sim. Agora, por que você tem medo? Depois você responde. Sabia que o número de homens que fazem plástica aumentou muito nos últimos anos? E o salto foi de 3 para 18%. Pois é, e a procura é bem variada. Desde a lipo e próteses para modelar o corpo, até a retirada de bolsas nos olhos, a papada. Tudo para ficar mais bonito. Por que não, né? É. Ajeita a roupa, dá aquela olhadinha no espelho, que o Hugo é um homem vaidoso. E por vaidade já foi parar na mesa de cirurgia. As orelhas e os comentários dos amigos sobre elas incomodavam. O formando de direito optou por uma cirurgia plástica. O resultado agradou tanto que ele resolveu fazer mais uma mudança. O nariz arredondado ganhou um formato mais delicado e Hugo reacendeu a autoestima. A minha esposa fala bastante, ela gostou muito do resultado. A aparência ficou muito melhor. O dia a dia, você está lá se olhando e é muito bom o resultado. Cada vez mais os homens movimentam a indústria da cirurgia plástica. Há 20 anos eles representavam 3% do valor total de cirurgias relacionadas à estética no Brasil. Hoje representam cerca de 18%. Só neste consultório, o número de pacientes do sexo masculino aumentou 30%. É um paciente geralmente muito mais medroso do que o paciente feminino. É um paciente mais sensível para a dor. É um paciente que não segue muitas regras de pré e de pós-operatório. Então, consequentemente, a recuperação dele é mais difícil, mais lenta. O cirurgião explica que para cada idade há um perfil de cirurgia. Desde o adolescente, com características de, por exemplo, usar determinadas bombas que vão fazer a mama crescer e ter que operar a ginecomastia ou o bullying, pressionando eles a operarem. Assim como um paciente de mais idade que tem que mudar a aparência por questões mercadológicas. Ele tem que ter uma aparência para competir melhor no mercado. Então, tirar as bolsas, as palpebrais, a papada, reparar o rosto. E os pacientes de meia idade, que também demandam mais cirurgias. No caso de implante capilar, no caso de fazer uma lipoaspiração. Determinados pacientes têm que colocar determinadas próteses de peitoral, musculares, para poder modelar mais o corpo. Mas será que eles vão superar as mulheres? Eu acredito que eles não vão chegar a ser a 72% que hoje representa as mulheres. Mas é um crescimento constante. Foi de 500%, de 3% para 18% hoje. Eu acredito que eles vão crescer mais. Porém, nunca vão chegar a ser, nunca vão chegar a atingir o que as mulheres tanto desejam. Superar pode até ser que não. Mas que a cirurgia plástica vem caindo no gosto dos machões, isso nem eles negam. Hugo, agora se prepara para mais um retoque. E não descarta a mudança em outra parte do corpo. Não teria nenhum problema de um dia optar por fazer uma lipo, igual muitos homens têm procurado. Não vejo nenhum problema, não. Uau! Você já fez, Torino, alguma coisa? Eu fiz cirurgia. Eu era conhecido no colégio, quando eu era criança, lá em Vila Garrido, no Adolfina Zamprógno, como topogígio. Por quê? Porque a minha orelha é diabana, eu tinha uma orelha desse tamanho assim. Aí eu diminui minha orelha. Ó, bota aí para vocês verem como era. Ela era assim. Aí, de repente, ela ficou assim, viu? Pois é, mas esse é um problema que muita gente acaba também sofrendo. É estético, não. Mas, às vezes, isso acaba tendo bullying na escola por causa disso, não é? Aqui na empresa mesmo, aqui na empresa mesmo, todo mundo ficava me sacaneando. Ô, orelhão, orelhão, o Cezinha Mesquita. Mas já resolveu o problema, né? Brincadeira, claro. Pois é. Agora eu queria mudar outra coisa em mim. É que eu sou pequenininho, eu queria ficar mais alto. Tem uma cirurgia que você pode cortar o... Tem! Tem, você corta o osso, aí, só que você tem que ficar de repouso uns três meses. Corta o osso! Corta o osso. Quero ficar pequenininho, né? Ah, então. Aí você vai ter que ficar três meses em casa, não dá para eu trabalhar, né? Caraca, não. Só o meu rompimento de ligamento cruzado já me deu um trabalho danado. Imagina cortar um osso. Agora, você sabia que aqui no Estado, cerca de 7 mil homens fizeram cirurgia plástica nos últimos anos? Tão bonitões, hein? Daqui a pouco é a nossa vez. É, daqui a pouco. E nesta terça-feira, o sol aparece entre poucas nuvens na maior parte do nosso Estado, Espírito Santo. O vento é que está mais intenso em alguns momentos no litoral sul ao litoral da Grande Vitória. Pois é, na região serrana é de 11 graus e a máxima de 23 graus. Nas outras regiões, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Nossa! E atenção, amigos, hora de ligar para ganhar ingressos para o filme Carrossel. Embarque nesse Carrossel. Você vai ligar para agora. Qual o número, Jorge? 3-3-3-1-90-41. 3-3-3-1-90-41. E tá? Valendo. Pode ligar. Enquanto isso, vou ler uma nível para você. Olha, vigilantes fizeram um protesto hoje na capital. Cerca de 30 manifestantes ocuparam a pista da Avenida Beira Mar em frente à Prefeitura de Vitória. As duas pistas. O trânsito ficou complicado no sentido centro. O protesto durou uma hora. Nesse momento, eles já desocuparam a pista. Jovem é assassinado no Morro do Quadro, em Vitória. Ele morava no local há um mês. Mudou de bairro porque já estava se sentindo ameaçado de morte. As marcas de tiro ficaram no muro desta casa. No chão, mais vestígios do crime. Era por volta de 7 horas da noite quando o jovem foi assassinado. Douglas Ferreira Bahia tinha 20 anos. Segundo familiares, ele era usuário de drogas. O crime aconteceu neste beco no Morro do Quadro, em Vitória. Douglas teria se mudado para o bairro há cerca de um mês. Teria saído de Bela Vista porque arrumou inimigos por lá. Muitos curiosos acompanharam o trabalho da perícia. Mas ninguém passou informações. No local, impera a lei do silêncio. E a gente já volta com o sorteio do carrocélio, né? Já, já, a gente volta. Então, tá, tem sorteio do carrocélio. Tem mais informações para você. Tem muita coisa bacana. Não, saia daí. É o Tribuna Notícias, primeira edição, que volta. Rapidinho, com ofertas de emprego também. Agora, meio-dia e 33. Até já. Homens do Exército começam a fazer o combate da dengue em Vila Velha. As primeiras casas visitadas foram no centro de Vila Velha. O primeiro contato do morador é com o funcionário da prefeitura. Logo depois, homens do Exército entram para fazer a vistoria. Ao todo, 240 soldados foram treinados para fazer o trabalho. Esse ano, mais de 1.800 casos de dengue foram registrados no município. Ou oportunidade de emprego para copeiro, secretária, assistente social, gerente comercial e coordenador pedagógico. Os currículos devem ser enviados para o e-mail mudesuavida.vitória.gmail.com Adoro vagas de emprego porque é esperança para os nossos telespectadores que estão desempregados. Ainda mais nesse momento. E quem ganhou o par de ingressos para o filme Carrossel foi quem, Jorge? Olha, foi a Yasmin dos Santos Tomás, que mora em Bela Aurora, Cariaci. Puxa vida, você pode pegar os seus ingressos aqui na TV Tribuna, que fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Amanhã tem mais. Tem mais, tem mais. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Amigos, eu olhei para o lado porque estou sem palavras com essa roupa de hoje. Está pintada. Pelo amor. Vem aí, Débora Moraes e o seu Ronda Geral com muita informação para você. Tchau, Jorge. Tchau, Torino. Fique em paz. Até amanhã, pessoal. Tchau. Meio dia, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.